Yaê, 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 me dá só um pouquinho, um pouquinho de estilo, me dá só um pouquinho, um pouquinho de estilo Ai, tadinho Juntos ao secreto, vim no Rio de Janeiro enlouquecer, porra Eu me encontrei, me, me, me depois da minha espírito, só nós mesmos Só no dobrado, de sorte qualquer que eu bravo, referência pra me dançar, referência pra amar, referência nas parada Replona pro Alipá, ripada Se vocês estão lavados, não me videi, ou poste de bal, sei o que eu te sei, sei o que eu sei, eu arrefei Pessoas não passam, a roupa nem é de mar, é que elas não dá nada Estou bem sentindo bem, ensinando o seu corpo se tem em saco geral Me dá só um pouquinho, um pouquinho de estilo Me dá só um pouquinho, um pouquinho de estilo Me dá só um pouquinho, me dá só um pouquinho Me dá só um pouquinho, um pouquinho de estilo Só vocês então Minha roupa bonita vai mais firme Hoje em dia vai o resto e mexe de mim Puxa de cantinho, me dá de finim Hoje em dia tem o seu, sai assim Meu estilo é confortável, tipo o meu jornal é Eu deixo ela pra cima, mas ela me venha Eles querem roubar vestido, mas ela me conhece Eles querem roubar vestido Meu plano não vai dar Tem que ser bom, até vai copiar e se maravilhar Me desame nem como explicar, nunca vai te ensinar Te contar eu já nasci assim É tipo respirar Me dá só um pouquinho, um pouquinho de estilo Me dá só um pouquinho, um pouquinho de estilo Aí ideal Me dá só um pouquinho, um pouquinho de estilo Um pouquinho de estilo Me dá só um pouquinho, Julieta só um pouquinho Caramba! 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 O coração do orelha faltou entrar aqui dentro do meu peito. A gente vem de um lugar, a gente vem de BH, né? A gente vem de um lugar da onde a gente teve que tirar terra e fazer a nossa própria fonte, fazer a nossa própria fossa ali. Força no sentido positivo. E ser bem recebido aqui na cidade de vocês é muito importante pra nós, tá ligado? Aplausos 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 Aplausos